Fala galera, beleza? O que me fala com vocês é o Força, vai fazer mais um vídeo e estamos de volta com o Truve. Hoje nós comentaremos finalmente do Pet Notes, certo? Do novo update que já está no PTS. Pelo que eu sei, ainda não tem data para chegar o update, então... Primeiro de tudo, se você puder deixar o like, eu vou ficar muito agradecido. Se inscreve no canal, tem de novo todo dia meio de e-mail. E vamos lá. Primeiro de tudo, vou comentar que se você viu o meu primeiro vídeo, que eu fiz as primeiras impressões, o PTS estava bugado. Por quê? Então, eu recomendo muitas vezes, os dois últimos vídeos, que eles corrigiram. A primeira vez que eu gravei, o Uber10 estava bugado, porque o status novo não estava funcionando. Então, basicamente, por isso estava tão fácil o Uber10 no vídeo, tá? Mas é basicamente isso. Eles corrigiram alguns bugs, então esse é o primeiro hotfix que não tem problema, mas o Pet Notes está aqui. Sim. Então, vamos lá. Primeira coisa que eles comentam. O que eu mostrei para vocês, os três Ubers novos do Geode, que é o Geode Topside. Agora, a qualquer momento, você pode apertar Ctrl A e você abre o mapa direto. Você pode ir para qualquer Uber. O que mais? Esse, então, tipo, não tem o Uber10 em tudo. Só tem o Uber10, esse Uber10. Só esse Geode Topside, que é, nesses três, é tipo um mundo onde só tem Dungeon, uma estrela e cinco estrelas. E nesses mundos, nesses Ubers novos, que é Uber8, Uber9 e Uber10, de Geode Topside, são os únicos Ubers novos, certo? Que nesses Ubers você encontra dois minérios novos, você encontra item cristal, que é um item depois do estelar, e gema cósmica, que é uma nova raridade de gema, uma nova cor de gema, né? No caso, certo? Então, você encontra tudo isso lá. Basicamente isso. Tem um vídeo explicando algumas coisinhas já. Dungeon cinco estrelas. Basicamente uma dungeon gigante, onde você tem que encontrar, sempre no meio dela, você encontra um negocinho para ativar, você ativa ele, e vai começar um tempo. Aí você tem, acho que, três minutos, ou dois minutos do meio, acho que é três minutos para fazer... Aí você tem que matar cinco bosses. É cinco dungeons em um, basicamente. Você ativa o treco no meio, e você tem que enfrentar cinco bosses. Você tem que caçar eles pela dungeon. E se você fizer aí, quanto mais rápido você fizer, maior a recompensa no final. E essas caixinhas que vêm da dungeon cinco estrelas, você usa... Ela te dá um recurso para você poder upar o item cristal. Item cristal também você consegue, nesses Ubers novos, o Uber8 te dá... Lembrando que cristal tem tier 1, 2 e 3, então... Uber8, Geode Topside e Uber8 dá tier 1. Geode Topside e Uber9 dá tier 2. E Uber10 dá tier... Não. É isso, Uber10 dá tier 3, tá certo? Tem dois novos status, teoricamente um, né? Que é luz e darkness, mas darkness é o status dos inimigos, não o seu, mas... Luz é o status novo. Que você só... Eles só conseguem esse status com os equipamentos cristal e com a gema cósmica. Ele é meio que uma penetração de armadura. Então, os inimigos, nesses Ubers novos, eles têm meio que uma armadura, que é chamada de escuridão. E para você conseguir causar algum dano nele, você precisa de luz. Então, por exemplo, no primeiro, que é o Uber8, você acha que não precisa de luz. Porque, né? Se não... Se você só consegue no Uber novo, seria impossível, né? Então, o Uber8, pelo que eu sei, não precisa de luz nenhuma. No Uber9, você precisa, pelo menos o que está no PTS, a partir de 1500 de luz para dar algum dano nos bichos. E no Uber10, você precisa de 3000 de luz para dar algum dano nos bichos. Eu não tenho certeza se quanto maior a sua luz, mais dano você vai dar nos bichos. Porque os bichos no Uber9 e 10 são muito fortes. Mas eu acho que sim, mas... Não tenho certeza. Certo? Tem as gemas novas, como eu já citei. A gemas não é a mesma coisa, tá? A única diferença é que ela tem... Dos três status dela, um dos status é a luz. Ah, lembrando que item cristal tem um status a mais, tá? Ele tem cinco status. Tem os quatro status normais, como todo item. E o quinto status é a luz. Lembrando que você tem que colocar pérola para... Para ter esse quinto status. O que mais? O que é necessário eu citar aqui? Ah, é. Agora as gemas não quebram mais? Então... Trevo basicamente ficou inútil. E você pode transformar todos os seus trevos em outros bônus. Ah, na joaninha, na ferradura ou no gatinho. Porque as gemas não quebram mais. Eles aumentaram... As chances da gemas passar de nível. E da gemas passar de nível... Passar dois níveis, né? De uma vez. Ah, aqueles... O que mais? Cosmic Gens. Ah, Cosmic... Eles citam aqui a... Fierce Gen can never roll in magic stats. Fica a dúvida aí. Esse... Eu não entendi. Esse... Algumas gemas só podem pegar dano mágico. Outras gemas só podem pegar dano... É... Fierce Gen e Arcane Gen. Então... Não compreendo o que é isso. Então, mais pra frente a gente descobre. Ou se vocês... Souberem... Vocês digam aí. Tipo, se eu abrir... Caixa com... Sei lá. Tem gemas que vão ser... Fierce... E outras que vão ser a cana. Já tá escrito na gema. Ou se eu abrir com o personagem de dano mágico. Eu só pego dano mágico. Eu não sei. Eu realmente não sei. Eu sei que isso só funciona para novas gemas. Com realidade em cima de Shadow. Então... Eu pelo que eu entendi. É isso. Vai estar escrito isso nas gemas. Então, se ela tiver... Fierce... É porque só cai dano físico. E Arcane é só caído no mágico. Eu acho que não é necessário fazer isso, né? Mas tudo bem. Tá complicando mais ainda. Mas continuemos. Então, como eu disse. Tem... Um novo tipo de gema. Que é as gemas cósmicas. Funciona exatamente da mesma forma. A única diferença é que ela tem luz. E pra conseguir as gemas... Gemas cósmicas pequenas. É só fazer as dungeons nesses ubers novos. Pra conseguir... Lembrando que... Gema cósmica estelar... Só cai no uber 10, tá? Então... Demora um pouquinho pra pegar ela. Ahn... Tem quatro novas habilidades. Gema cósmica... Pra você pegar a gema cósmica grande é igual às outras. É só você abrir em Power Gen Box. Ahn... O que mais? E tem quatro novas habilidades aqui do... Das gemas grandes. Ahn... Deixa eu ver. Dê a crítica de me resistência. Dê a minha resistência. Dê a minha resistência. Tá. Eu ainda não... Isso aqui me parece interessante. Dá... 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 Acertar crítico tem uma chance de aumentar a velocidade de movimento e curar. Parece bem overpowering. Mas... Enfim. Tem mais alguma aqui? Shield. Tá. Esse eu peguei. Dá um shieldzinho. Eu nem percebo isso. Deve ser tão baixo isso. Dá um shieldzinho. Que depois ele absorve o DNA e explode. Mas eu nem noto isso. Tá. Mas não sei se é alguma coisa interessante. O que mais? Itens cristal eu já falei, né? Ahn... Uma coisa que eu precisava tirar do... Magic Find... É... O Magic Find funciona diferente pro item cristal. Resumindo. Eu não... Não ficou muito claro. Mas se você tiver muito Magic Find ainda vai influenciar... No drop de item cristal. Mas mesmo os jogadores que praticamente não tem Magic Find vão conseguir item cristal constantemente. Ou seja... Muda... Magic Find ajuda. Mas mesmo assim é muito fácil de dropar. Se você não tiver Magic Find ou Magic Find mais... Você vai conseguir dropar mesmo assim. Pelo que eu entendi foi isso. E realmente tava muito fácil. Porque tipo... Sei lá. Eu peguei um monte de item cristal. Sei lá. Eu pegava vários itens cristal e... Eu dropei sei lá. Um radiante. Então é bem fácil de dropar. Ah é né. Agora a barra de... Aquela... A barra de cubites, né? Que você completa todo dia. Agora ela mudou. E você pode completar ela 5 vezes por dia. Então cada vez que você vai completando vai dar... Se você não for 4 você ganha 500. Isso aqui é a mesma coisa ainda. Mas ela dá recompensas maiores. Cada vez que você vai completar a seguida. Além de você ganhar isso. Você ganha mais... Agora eu não entendi. Se você completar a primeira vez. Você ganha 500 cubites. Se você completar as próximas. Você vai ganhar... Acho que você ganha mais 100 se eu não me engano. Então a primeira é 500. As próximas... Você ganha 100. E uma pinata. Que eu não sei direito o que ela dá. Mas acho que é basicamente uma pinata de fluxo. Pelo que eu vi. É. Interessante. Poderia dar mais coisas diferentes. Mas enfim. Tem dois novos dragões. Vamos ver. Um deles eu sei que você pega do minério novo. Do minério roxo. Eu sei um deles. Eu sei que você dropa lá. Agora o outro eu não sei. Vamos ver. Tá. Não entendi. Pode ser craftado. Esse daqui. É o que você pega dos dois minérios. Dois minérios novos. Nesse Uber. Tem chance de dar. Tem chance de dar os fragmentos desses dragão. Agora esse daqui. Pode ser craftado adquirindo. Dormant. Light Spear. Dragon Egg. Dormant. Dark Shield. Dragon Egg. Craft them together. Tá. Basicamente você faz. Você crafta duas partes. Dele. E aí. Você pode craftar ele. Então. Creio que não deve ter nenhum fragmento dele. Pelo menos. Não cita aqui. Tem um. Um monte de estilos. Nossa. Tem estilo novo pra caramba. Nossa. Vamos ver se tem. Por último. Se tem alguns detalhes aqui. Interessante de citar. Ah é. Tem a tela de carregamento. Agora aparece algumas fanarts. Interessante. Poderia ter. Apesar que tem meio que uma tela de carregamento próprio. Nova também. Não tem só fanarts. Mas. Interessante. Tá. Agora. As costumes de nível. Aquelas costumes de nível. De nível 10, 20, 30. Vão ter um hatch pra combinar com elas. É isso? Ou já tinha antes? Eu não sei se todas tinha. Faz muito tempo. Fico devendo. Mas pelo menos cito aqui. Capacetes que combinam com as costumes de leveling. Agora habilitam no nível 10, 20, 30. Tá. Calma. As challenges diárias na sexta. Agora vão ter 6 run pages. Na hora quebrada. Então tipo. Calma. Caraca. Quer dizer. Podia escrever de forma mais clara. O meu inglês não é tão bom assim. Tudo é day. I will not run one page on the hour. Tá. Então. Eu não sei. Aqui. Eles citam aqui na hora quebrada. Então tipo. 2 e meia. 1 e meia. 3 e meia. Só em. Deu pra entender né. Ficou muito confuso isso. O meu inglês não tá ajudando. Ah. Lustrous Genbox não tem mais Gen Duts. Essa Lustrous Genbox. É aquela Genbox que você pega no dia de. No bônus de gema né. Bom. Ainda bem né. Porque ela tem umas recompensas boas. E você dropar pó nela. Ela é triste. Tá. Depois update. Toda caixa de anel. Que você. Craftar. Quando você abrir ela. O anel vai direto pro seu inventário. Não vai mais ser dropado no chão né. Faz sentido né. Porque. Apesar que era divertido. Era bem legal. Se dropar e você ver o item no chãozinho ali. Mas faz sentido ser assim. Já devia ter mudado muito tempo inclusive. Mas só as novas que você craftar. Tá. O Recipe é pra você craftar a classe Vanguardian. Você também pode craftar a classe Vanguardian. No mesmo local onde você craftou todas as outras classes. É a mesma coisa. Custa a mesma coisa. Ele só foi movido pra lá também. Faz sentido né. Junto com todas as outras classes. Que é o Charles Crafter. Tá. Então é basicamente isso. Então resumindo. O que vai vir no update. Os três Ubers novos. Uber 8. 9. 10. De GO. De topside. Item cristal. Status de luz. Que pelo que eu entendi. Só funciona. Só funciona nesses Ubers novos. Não tem mais flexibilidade nenhuma em local nenhum. Gema nova. E é isso. Gema nova. Item cristal. Acabou. E algumas mudanças pequenas. Meu parecer sub-update. Eu não sei se vai vir mais coisa que isso. Tá. Mas a princípio é isso. Meu parecer sub-update. E a Shadow Tower. O que que vai acontecer? Eles vão ajustar a Shadow Tower. Porque a gente vai ganhar muito mais poder com esse update. Não sei. Provavelmente não. Pelo menos aqui eles não citam nada. Novamente. É um update. Que tudo bem. Item cristal e gemas. Meio que continuam. Vão agregar pro jogo todo. Mas. Esse status novo. É muito mal feito. Sério. Pra minha opinião é muito mal feito. Porque tipo. É um status que só funciona nesses Ubers. E acabou. Não funciona mais nada. Tipo. É uma coisa que você vai. Sei lá velho. É uma coisa inútil mano. Não tem sentido eles terem esse status. Esse status só existe pra dizer que eles fizeram alguma coisa diferente. Então. Esse status de luz e escuridão aí são totalmente inúteis. Na minha opinião. Não faz nenhum sentido. Já que eles não conectam nada no game. Pelo menos por enquanto né. Eu não sei se tem. Como eu falei. Eu tô lendo o patch news do PTS. Não sei se tem algo além disso. Tudo que eles postaram foi esse patch news que eu li. E esse daqui que eu mostrei pra vocês antes. Certo. Então. É mais um update. Assim como o Geode. Que não se conecta em nada. Tudo bem. Esse update meio que conecta. Como tem um. O minério. Um dos minérios também. Ajuda. Tem. Crafting com o Geode. E tal. Também. Leva o nome de Geode. Topside. Apesar que eu não fiz nada do Geode. Praticamente. Consigo formar ali. Então meio que tipo. Não. Meio que não conecta com o Geode. Porque eu não fiz praticamente nada do Geode. E. Não influencia ali. Os itens do Geode. As coisas do Geode. Não vai influenciar. Não vai influenciar nesse Zuber. Então. É meio que mais um update. Que não se conecta com o jogo. Tudo bem que item cristal. E as gemas são interessantes. Eu curti. Toda coisa que aumenta. Aumenta o Power Rank. Significativamente. É interessante. Item cristal. Não é trocável. É bem fácil de dropar. Inclusive. Então. É isso. É mais um update. Que não se conecta com o game. Então. Esse status de luz. Não faz sentido. As Dungeons 5 estrelas. São bem. Tipo. Eu preferiria. Que é Dungeons 5 estrelas. Porque. O que a Dungeons 5 estrelas é? Ela é basicamente. 5 Dungeons. Em uma. Porque. Dungeons 3 estrelas. Você tem um boss 3 estrelas. Tem um boss diferente. Mas. Dungeons 5 estrelas. Você não tem um boss 5 estrelas. Você só tem 5 Dungeons. Em uma. Então. Eu queria que eles tivessem feito. Nem que eles pegassem. Tipo. Eles fizeram inimigos novos. Para esse bioma. Mas. Pô. Podia ter um boss 5 estrelas. Né velho. Sei lá. Mas. Enfim. É isso. Que eu achei do update. Até então. Certo. Diga aí. Seus. Que vocês gostaram. Ou não. Eu curti. Provavelmente. Nos primeiros dias. Eu vou tentar. Deixar. Pelo menos. Uma classe forte. Para testar. Pelo que eu vi no PTS. É bastante farm. Mas. É possível. E. Então. É isso. Diga aí. O que vocês acharam. Se inscreve no canal. Tem vídeo novo. Todos os dias. Meio de meio. Como é fim de ano. É possível que eu fale. Em alguns dias. Mas. Qualquer coisa. Me segue no Twitter. Entra no Discord. No canal. Que. Ou. Só entra. Todo dia. Aqui. Meio de meio. Tipo. Entra. Lá pela uma hora. Entra aqui no canal. Que vai ter vídeo. Para eu checar. Se tem vídeo. Porque normalmente. Às vezes. O YouTube demora. Tipo. 10. 15 minutos. Para mostrar. Um vídeo novo. Certo. Mas é isso. Valeu. Falou. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Obrigado.